Salve galera, do Clássico Planet da RecoBuy, esse vídeo aqui para o canal. Desta vez galera, eu venho trazer um vídeo bem rapidinho aqui, explicando para vocês aqui como que funciona esse botão aqui de Seja Membro, tá? Que a gente encontra aqui, tem no meu canal aqui disponível, entre outros aí, nesta plataforma do YouTube, beleza? Vou explicar também os requisitos que você precisa ter aí, se caso você quer ativar esse benefício, que é muito bom e interessante aqui para você, criador de conteúdo, né? E para mim também, eu achei muito interessante aqui, porque eu faço bastante lives, tá galera? Eu vou explicar aqui como é que funciona. Ao clicar aqui, ele já explica como que você faz aqui para estar assinando, tá? Tem no meu caso, que eu criei três categorias, o Dark Aprendiz, que é um valor de 1,99 por mês, beleza? E você vai ter acesso aqui a esses selos aqui, que ele vai aparecer no nome, tá? Todo comentário que você deixar aqui em qualquer vídeo do meu canal, vai aparecer essas siglas aqui, tá? Essa daqui, se eu não me engano, é a de primeiro mês, beleza? E conforme você vai clicando aqui, ele vai mudando e mostrando para você qual que você vai conseguir no decorrer, tá? Aqui de dois meses, três meses, aqui quando você conquistar um ano de membro no canal, aí você consegue essa fotinha aqui, beleza? E esses são os emojis personalizados, que eu posso estar alterando, mudando, tá? Conforme o tempo aí, que você tem disponível já logo no Dark Aprendiz, beleza? Então você vai ter esses selos de fidelidade, tem a sua foto, esses são os benefícios que eu criei, tá? Clicando para vocês como é que funciona. Aí você pode ter a fotinha, todo vídeo que eu publico, eu coloco lá os membros, né? A fotinha do canal. E também vídeos exclusivos para membros, tá? Que eu deixo aí, eu vou até trazer mais conteúdo aí, vídeos exclusivos para membros. Este é o primeiro Dark Aprendiz, ok? O Dark Core, galera, ele tem todas as outras categorias anteriores, porém tem aqui mais benefícios, tá? Como interação nas mídias sociais, entendeu? Menções em vídeos, inclui ali, ó, todos os benefícios e vídeos exclusivos para membros, tá? E o Dark Parceiro, você será parceiro aí do canal, tendo acesso, né? A chat exclusiva aí para membros, além de estar sempre ali no grupo do WhatsApp, tá, galera? Todos esses benefícios você tem acesso ao Dark Vip. É o grupo aí que eu trago para a galera que é inscrita aqui de membro no canal, tá? Então, este aqui é o meu benefício. Se você quiser que eu explique certinho como que monta cada benefício, eu tenho outro canal de dicas do Dark, tá? Que tem na descrição aí. Eu vou trazer todas essas dicas aqui de como que faz para editar vídeo, fazer live, tudo o que eu aprendi, eu vou compartilhar neste outro canal, tá? Então, vai lá, também siga. E para você ativar este aqui, galera, estes são os requisitos aqui, tá? Você vai precisar aqui atender, você precisa de pelo menos mil inscritos, ok? Você precisa ter mais de 18 anos e ter um programa de parceria com o YouTube, beleza? Então, você pode estar pesquisando aqui no Ajuda, colocar clube de canais, beleza? E você vai conseguir ver todos os requisitos aqui e como que faz para você poder estar se inscrevendo aí, beleza? Então, galera, um vídeo bem rapidinho explicando aqui para vocês. Eu vou atualizar, vou ver se eu consigo colocar este vídeo aqui, né, para demonstração, beleza? E se você gosta do canal e apoia aí, tenha a oportunidade aí de poder estar se tornando membro do canal. É muito interessante, vai me ajudar demais, tá? No desenvolvimento aqui, eu adquiri o PC conforme colocando a física nova, um teclado novo. Eu vou sempre trazendo aqui e investindo, tá? Este dinheiro que eu consigo aqui através do canal do YouTube e vou investindo nele de volta, tá? Então, muito obrigado aí a todos os membros e sempre apoia o grande Freg, mano! Freg, ele já está já com o cartãozinho aí praticamente de um ano, tá? Ele já tem 13 meses, tá, galera? Já completou mais de um ano aí, beleza? Então, brigadão aí a todo mundo, um grande abraço e fui!